E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, estamos em mais um episódio da nossa campanha com o Brasil tancando o resto do mundo. O problema disso tudo é que vira e mexe e faia algumas coisas e a gente acaba levando baga. Por exemplo, aqui ó, Austrália, vagabunda, ou é Nova Zelândia? Nova Zelândia, bitch, conseguiu parar aqui. Nós não estamos conseguindo importar coal e nós não estamos conseguindo produzir ARMYs. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. ARMYs requer, ó, tá vendo? Um de coal. E a gente não tem. A gente tá produzindo aqui 190 de coal. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos vir aqui, Regional Assets, Coal Production. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Coal Mine. Coal Mine. Coal Mine. É, vai ter que fazer um Coal Exploration. Coal Mine. Coal Mine. Coal Mine. Coal Mine. Coal Mine. Estamos com um problemão. Bom, e a gente também não vai conseguir construir tudo isso de coal, né? Que eu tô tentando aqui. Bom, aqui ó, ARMYs. ARMYs. Quer ver? Um, um e um. Aqui vai fazer cento e pouco. Então... É... Ammunition. Aqui tá. Aqui tem shipyard. Ammunition plant. Vamos fazer autos. Ah, autos. Vamos fazer aqui. Appliance. Appliance também vai coal. Puta, tudo vai coal aqui, cara. E a gente não consegue comprar essa caralha. Ó. Puta que pariu. Eu tô quase... Bom, aqui... Canal Ozone aqui, ó. Eu tô quase... Quase, 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 quase juntando umas tropas e vindo... Arregaçar esses caras pra cá. Se é raleou aqui... É. Vamos só resolver essa crise do coal aqui. Os researches... É. Cacete. Meio puto com isso aqui, hein. Meio puto. Essa porra não vai. Vamos ver. Fortificação. Mais um monte de coisa pronta. Bomba esse cara aqui. Vamos olhar aqui. Ah lá. Os Estados Unidos conseguiu... Vamos ver. Aqui tem 200. E aqui tem 600. Então, vamos fazer isso aqui. Clique de 125, de 24. Quem que é isso aqui? Ah, Dinamarca, mano. Sério mesmo, Dinamarca? Bom, Suécia abraçou. Já pode cancelar essa ordem aqui. Dinamarca... Dinamarca não. É, Nova Zelândia vai abraçar. Como é que tá a nossa fleet aqui? Aqui. Estados Unidos aqui. Bom, nosso bomber. É, não tá... Não tá... Não tá legal, não. Tá legal, não. Peguei esse bomber aqui. Bombardei aqui. Bom, essa fleet nossa aqui... Fica pra cá. Entrando no porto. Bom, aqui a gente tomou. Aqui a gente vai tomar. Deixa eu ver quanto que tem esse Dinamarca aqui. Tá. Duzentos e pouco. O problema é que a gente, sem qual... Fudeu, né? Sem qual, a gente não trabalha. E isso pode ser um... GG pra gente, por causa de recurso, cara. Que merda. Vamos ver a qual mine aqui. Não tá rolando. Vamos olhar aqui. Onde termina de qual. Aqui. Qual mine, qual mine... Qual mine... Puta merda. Cara... Próxima partida que eu fizer... Vou prestar bem mais atenção nesse negócio de qual. Principalmente no momento assim que a gente fica iliado. Aí os caras vêm... Regaça com tudo. E você não tem... Você não tem... Como comprar. Não tem carregamento. Ninguém te entrega nada. Não tem carregamento. Bom... Vamos ver se... Se nessa rodada aqui a gente consegue... Alguma melhoria. Bom... Aqui... Conseguimos. Bom... Pantanal... Tanque produzido... Nossa, olha essa Air Force. Pesadíssima. Vamos ver aqui em cima. Bom... Vamos bombardear aqui. Vamos ver essa aqui. Essa flit nossa tem quanto? 300 de dano. Vamos bombardear aqui. Vamos ficar de olho aqui. Eita caralho. Desceram com mais tropas. Vamos olhar pra cá. Se a gente gasta mais tempo fazendo scout... Do que que é outra coisa, né? Olha... 78 aqui. Bom... Tá rolando um Call Mine aqui. Ótimo. Ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar. Mas... Cara, eu vou precisar tirar algumas tropas daqui. Pra dar um apoio em outros lugares. Aqui, por exemplo. Ah, e se a Argentina entrar no meio do fight? A gente tá na merda de um jeito, mano. Bom... Algumas researches prontos. Infiltration. Motorized supply chain. Naval radar. Motorized supply chain. Motorized supply chain. Naval radar picket. Naval. Autorizer. Snorkel. Ótimo. Bom... Você vê que aqui, cara, tá... Tá um pouco difícil pra gente aqui, né? Ó... Onde foi feito um heavy tank? Aqui. Vamos ver onde... Vamos mandar o heavy tank aqui pra cima. É... 78... Vamos ver dinheiro. Uh! 3 bilhões. A gente importou, né? Nossa, consumimos 2 mil. Importamos bastante. Tá. É... Bom, vamos fazer o seguinte, então. Armies. Aqui fez. Appliance. 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 Vamos fazer um pouco de grana. Ah... Ah... Dentro de algumas coisas aí, ó. Que aqui... Tá curta a grana mesmo, mas... Bom, a gente tá mandando duas divisões de blindados aqui. Appliance. Appliance. Aqui embaixo tá indo bem. Appliance. Hum... Aqui, ó. Deep coalmine. Deep coalmine. Você vê que... Você vê que assim, eu confesso que eu dei uma mega de uma vacilada, porque... Eu tendo tudo isso de recurso natural, eu não consegui explorar... Tudo. Isso é bosta minha mesmo. Opa. Claro que não. Quer foder tudo de vez, risão. Bom... Os Estados Unidos aqui... Os Estados Unidos aqui... Cancela essa ordem. Bom... Bombardeio as unidades aqui... Eu tô pensando... Eu tô pensando... Se eu mandar... Peraí... Vamos fazer o seguinte... Aqui tem 1.200. Vamos... Pegar essas infantarias... E um tanque e criar uma unidade. Ótimo. Uma unidade de 300. E vamos mandar essa aqui de... Tanto pra cá. Vamos... Vamos olhar... De perto... Ver se não mudou nada. O Flish tá tomando baga. Vamos olhar aqui... Na costa... Aqui nada... 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 Bom... A nossa maior preocupação nesse momento... É esses manos aqui. Vai ter aí... Eu vou dividir um pouco as tropas... E a gente... Bom... Deixa eu ver como é que vai fazer a 3B, né? Negativa. Research Center... Industrial... Industrial... Tá... Ok... Vamos passar o turno. Bom... Os Estados Unidos vazou... Com o transporte... A infantaria produzida em Belém. Tá... Bom... Aqui, ó... O negócio... Começou a virar para o nosso lado. Estamos bombardeando... Vamos pegar aqui... Vamos bombardear aqui... Ah... Esse aqui é transporte... Vamos ver... Vamos ver... Ó... Ó... Ó o problema... Dessas cavalarias... Ó... Peraí... Cancela... Cancela... Bombardeia aqui... Bombardeia aqui... Bom... Se ver que esse turno a gente não conseguiu comprar... Compramos um pouquinho... Perdemos só o menos... Ó... Tá vendo? Só... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Se a gente tirar essa tropa aqui... Vai dar merda... Vamos ver aqui... Cancela... Ok... Ok... Ninguém próximo da gente aqui... Só essa... Esse... Conflito aqui... Que a gente vai resolver numa boa... Ah... Infantaria... Produzida em Belém... Cadê? Não... Peraí... Lende... Infantaria... Bom... Cadê? Infantaria... Tá... Aqui tem 60 de infantaria... Beleza... O que a gente... Vai fazer... Aqui já tá parado, né? Vamos vir pra cá... Vamos vir pra cá... Aqui eu vou dividir essa tropa... Mandar um 180 aqui... É de 190... Não dá pra cá... É... Bom... O fight aqui com os Estados Unidos... Tá difícil, hein? 390... 312... É... Tem nem choromelas... Vamos fazer o seguinte... Aqui... Vamos botar... Pra fazer... Appliance também... Vamos fazer um pouco de dinheiro aqui... Vou colher aqui de novo... Aqui, ó... Ó... Tá vendo? Se a gente não tá aqui... Tancando... Com costal defensa... A porra toda... Ó... Vê, ó... Ó lá... Anti-battery... Shore batteries... É, ó... Aqui, ó... A gente já tem costal defensa... Tá vendo? Fortification... Por isso... Que a gente tá conseguindo... Tancar um pouco mais... Vamos ver aqui... Costal fortification... Costal fortification... Costal fortification... É, ó... É, ó... Aqui em cima também o negócio, tá? Costal fortification... É... Bom... Vamos ver se não tem mais ninguém aqui... Perdido aqui... Não... Não tem... Tem só esses manos aqui... Ué... Ah... O carrinho nosso matou... Cancela... Vem pra cá... Ok... Vamos ver aqui em cima... Nossa... Aqui em cima o negócio ainda tá pegando... Ó... Ó... Aqui tá, ó... 301... 303... O negócio tá complicado... Esse tanque... Nosso... 150 anos pra chegar aqui, né? For... Produzindo... 230... Consumindo... A gente não conseguiu comprar... Nossa... Tá o mercado... O supply do mercado não tá daquelas coisas assim... Bem... Olha quem tem bastante... Ah não... Demandos... Alanda... Bom... Argentina tem... Supply... Vamos ver... Nossa... Relação nossa com a Argentina tá... Péssima... Cuba... Ah... Trade... Buy Co... Rejected... Obrigado... Vai se foder então... Vamos dar mais uma olhada aqui... O que que é isso aqui? Opa... Olha lá... Lembra? Uma fleet... Das Filipinas... Bom... Se ele tá aqui... Ele vai desembarcar aqui... Então... Eu já vou fazer assim... Bombe... Bombe... Opa... Tá ok... Ó... Vamos ver... Não fizemos dinheiro... Research... Tá... Vamos passar o turno... Nossa... Ele desceu aqui em cima... Que beleza... Bom... Aqui a gente tem... Um carrinho aqui... Vamos ver se a gente... Esse carrinho pra cá... Depois... Você volta pra cá... Carrito... Vamos ver aqui nos Estados Unidos... Bom... Agora... Nossa... Mano... Fudeu... 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 Olha quanto que os Estados Unidos... Mandou de tropa... 2. 2. 900... E... Nossa mano... É... Acho que agora... Tava ela demorando né... A gente... Demorou muito aqui... O cara com o porto aberto, aqui ó, ó, um monte de tropa, não tem problema de coal, não tem problema de nada, né, então. Bomb host, você vê que eu botei um monte de bomb, vamos passar aqui o turno só pra ver como é que vai ficar isso aqui. É, perdeu, mano, ó, 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 aqui, aqui em Estados Unidos também, ó, aqui em cima a gente perdeu, nossa, mano, olha aqui, é, GG partida. Mandei tudo que eu tinha aqui e perdi. Conseguiram furar, a gente ficou muito tempo sem conseguir produzir nada, né. Bom, acabou, eu não vou nem mais continuar isso aqui porque já era. Agora com esses caminhãozinhos aqui eles vão conseguir ir pra cima, mas pelo menos a gente chegou num momento bacana, né galera. É isso aí, valeu, grande abraço e vamos ver qual o país que eu jogo na próxima série. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.